Foram 10 anos que eu estava namorando o Havaí, então é por isso que eu acho que o namoro deu certo e esse casamento até esse momento deu certo por conta disso. Eu ficava visualizando um convite e às vezes eu ficava decepcionado quando não vinha, porque eu gostaria muito, mas é tudo na sua hora, na hora de Deus. E talvez se eu tivesse recebido um outro convite em um outro momento, não teria sido tão especial como tem sido agora. Então eu estou muito feliz por estar trabalhando no Havaí, por essa história e por esse momento, uma retomada fantástica. Há 45 dias atrás, quando eu assumi o Havaí, eu estava na Série C num momento muito ruim e aí houve uma transformação para o clube. E essa minha felicidade em poder contribuir com os resultados e deixar o torcedor feliz, estou realmente satisfeito e feliz. Mas essa sua história, essa sua ligação com o Havaí já desde o nascimento, porque você nasceu no dia do aniversário do Havaí, 1º de setembro. Poxa, tem até essa ligação. Então toda vez que eu... não tem como desassociar. O meu aniversário, na minha memória está sempre o aniversário do clube também, mesmo no período que eu estava morando lá em Veranópolis, a gente sempre associava. Porque quando eu joguei no Havaí, minhas filhas, elas cantavam o hino todinho, elas eram muito novas e elas cantavam o hino do Havaí. Então ficou na nossa memória. Muito bom vídeo disso, hein? Na época não tinha vídeo assim muito, a gente não gravava tanto que isso. E eu já ia dar umas pequenininhas compando. Mas eu acho que dá para buscar em famílias, assim, depois de um resultado positivo, a gente comemorava e elas cantavam o hino. Então está muito presente na memória nossa o aniversário do clube e o meu aniversário também. Então, vamos lá.